Olá, amigos e amigas internautas, é, estou aqui dentro de casa, olha quem me aparece aqui, ó, amigos, olha bem, vou focar bem, bem pertinho dela e tomara que ela não, não pule em cima de mim, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, olha bem, bem de pertinho uma perereca, isso, toda meladinha ali, ó, não vou maltratá-la de jeito nenhum, só daqui a pouco eu vou colocar ela para fora, uma perereca linda, bem quietinha, não vou mexer com ela não, bem juntinho dela aqui, ó, tá vendo, gente, gostou? Espero que vocês curtam e compartilhem este vídeo com seus amigos e amigas, se você não é inscrito, se inscreva nesse meu canal.